Música Passagens intermunicipais e interestaduais estão mais caras. Brasileiros aproveitam o 13º para quitar dívidas. Estudantes de Altamira são premiados nacionalmente e orgulham a comunidade. Rodovias federais terão fiscalização intensa neste final de ano. Doenças transmitidas por pombos são risco para as pessoas. E um esporte radical que combina natureza e aventura. Agora no Nazaré Notícias. Música Com a alta no preço dos combustíveis e das passagens de ônibus, os consumidores fazem um esforço a mais este fim de ano para passar as festas fora de Belém. Esta jornalista pretende viajar, mas ao saber do valor da passagem, ficou surpresa e reclama. R$ 88,00 para a Embalharatriz, está caro. Muito caro, eu paguei R$ 60,00 mês passado para voltar. E voltar, está caro. Nos corredores do Terminal Rodoviário de Belém, o descontentamento com relação ao acréscimo no valor das passagens de ônibus é praticamente coletivo. As festas de final de ano são atrativos para reunir famílias e amigos e o reflexo disso está na procura pelas viagens pelo Pará. Os locais mais procurados no estado são Marudá e Bragança e na região metropolitana, Mosqueiro. Para fora do Pará, os mais requisitados incluem São Luís, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo pesquisa do Diese Pará, 80% dos postos de gasolina de Belém mostram um reajuste no litro do combustível neste período natalino, motivo pelo qual o aumento no valor das passagens das linhas intermunicipais e interestaduais. Para quem se dirige para Mosqueiro, utilizando ônibus urbano, o valor da passagem custa R$ 3,30. Já para quem vai de micro-ônibus no Terminal Rodoviário, a passagem custa R$ 8,50. Para Bragança e Salinas, o preço da passagem fica em R$ 25. Para Marudá, R$ 15,50. São Caetano de Odivelas, R$ 13,75. Para Vigia, R$ 11,50. Para Cametá, R$ 33,00. E Castanhal, R$ 8,50. O preço dos eletrodomésticos, artigos de informática e eletroeletrônicos registraram recuo em 2011. O cálculo feito a partir de dados do IBGE apontou que o preço do dólar é um dos motivos para redução. Na média de 2011, o dólar está quase 10% abaixo de 2010, apesar da alta nos últimos meses, fator que manteve os componentes mais baratos e promoveu a importação. Produtos como TVs ficaram 17% mais baratos. O preço do computador caiu em média 12%. E faltam poucos dias para 2012. O próximo ano já chega repleto de pendências que o brasileiro tenta cumprir. Neste final de ano, muita gente vai deixar os presentes de lado para quitar dívidas. O verdadeiro sentido do Natal todo mundo sabe. De paz, tranquilidade, mais oração do que comida, do que presente, porque isso a gente pode dar todo dia. Mas como todo ano, os presentes também não podem faltar. A diferença é que em 2011 o brasileiro vai comprar menos, apesar do bom momento na economia. É que uma pesquisa realizada em todo o país mostra que a população está mesmo preocupada em quitar as dívidas. Tentar sanar minhas dívidas. Não vai dar para sanar totalmente, mas eu vou praticamente zerar. Também estou deixando dinheiro reservado para não começar o ano já devendo, né? Então já estou fazendo assim. Então estou conseguindo administrar. O curioso é que neste fim de ano, tem brasileiro preferindo presentes mais caros. As lembrancinhas perderam espaço. O gasto médio era de 205 reais ano passado e passou para 257, isso em termos reais, desconsiderando o impacto da inflação. O brasileiro com a carteira assinada, ele consegue administrar melhor o seu orçamento, acessar novas modalidades de crédito, como o próprio cartão de crédito, e ainda tem o ingresso de recursos provenientes do décimo terceiro. Roupas e acessórios estão no topo da lista. O levantamento mostra também as mudanças na forma de pagamento. Em 2007, 20% dos brasileiros tinham cartão de crédito. Este ano, já são mais de 30%. Com as contas em dia, Carla aguarda ansiosa pelo próximo sábado e adianta como será o clima. Conversando, orando, brincando. É a família normal. Mas os presentes vêm o quê? Vêm em segundo lugar? Vêm em segundo lugar. É importante que a família está junto. Cerca de 20 anos depois do fechamento de uma das maiores minas de ouro a céu aberto do mundo, a exploração de Serra Pelada, no Pará, retorna às atividades em 2012. A extração de ouro será toda mecanizada. Uma empresa de mineração canadense associada à cooperativa de mineração dos garimpeiros de Serra Pelada conseguiu permissão para explorar novamente a área. A multinacional canadense investirá 320 milhões na construção da mina subterrânea, batizada de Nova Serra Pelada. 25% do lucro serão divididos com os mais de 38 mil garimpeiros da região associados à cooperativa e o restante ficará com a multinacional. O município de Altamira tem o que comemorar neste final de ano. Dois alunos foram destaque em concurso nacional. Eles são orgulho para os familiares e para toda a cidade. Você, caro leitor, poderá contribuir com a saúde do nosso planeta, mas não jogando lixo nas ruas, nos rios, nas matas ou mesmo derrubando árvores. Porque se você fizer isso, vai estar maltratando o planeta. Com essa redação, Gabriele Pinheiro Amaral, aluna do programa Circuito Campeão do Instituto Ayrton Senna, na escola do SESI, conquistou o primeiríssimo lugar em um concurso do Instituto em parceria com uma multinacional. Tímida, a menina contou de onde veio a inspiração. Eu leio toda noite antes de dormir e eu vi também nas revistinhas dos Cezinhos, que ensina muito também sobre isso. O tema da categoria produção de texto era quais são suas ideias para um planeta mais sustentável. Gabriele usou frases como faça sua parte, mude seus gestos e atitudes, reutilize, reaproveite, recicle. Com tanta ênfase em preservar o planeta, ela espera a conscientização dos colegas. Elas lendo o meu texto vão pensar mais, igual eu faço. Leio revistinha do Cezinho, que o diretor dá para a gente ler, e eu reflito isso. A premiação aconteceu em São Paulo, nas instalações do Instituto, que leva o nome do Tricampeão de Fórmula 1. Na ação, foram inscritos para o concurso de redação alunos do Acelera Brasil e do Circuito Campeão, quarto e quinto anos. O excelente resultado em Altamira não foi só na produção textual, mas também na categoria desenho. Isso graças ao esforço e a dedicação de um jovem aluno aqui da escola Carlos Soares. A brincadeira de desenhar rendeu a José Orlando o segundo lugar no mesmo concurso cultural. E pensar que no início do ano... Ele não sabia ler, hoje ele já lê, hoje ele produz textos, ele produz diálogos, entendeu? Ele está ótimo, excelente. O programa Se Liga é uma correção de fluxo. E a correção de fluxo vem atender aqueles alunos que estão com dificuldade, que estão em seriedade defasada. O tema para o desenho era, como é o mundo em que você quer morar. Com montanhas e muito verde, o desenho dele encantou em São Paulo. José mostrou em cores o mundo em que ele deseja viver. Aí tem muitas casas, muitas árvores, bichos, animais e muitas verduras. Tu gosta da natureza? Eu gosto. Por quê? Porque tem rio, onde que a gente banha, a gente pode sair para qualquer lugar. E também a gente pode comer qualquer coisa. Ele também foi a São Paulo. Lá conheceu outros espaços do Instituto e também o Museu do Futebol. Francisco Ferreira, diretor da escola do SESI, sabe que mesmo com as dificuldades, a relação aluno e professor faz toda a diferença. A professora Elisênia, que é a professora atual, ministra a aula para ela, surpreendeu também por ser o primeiro ano dela nos quinto ano. O comportamento da aluna é exemplar em sala de aula, tem todo o carinho e também dá carinho aos demais colegas. E é uma aluna que se dedica, né? Tanto Gabriele quanto José Orlando sabem que sonhar é o que alimenta a esperança de ver um mundo melhor. Esperar a gente não espera, né? Mas acreditar, eu acreditei. Me senti muito feliz que eu ia conhecer São Paulo, onde que eu nunca fui. Aí eu conheci Belém também, tirei muitas fotos lá do Papai Noel, das árvores de Natal. Eu fui no shopping de São Paulo. O Plano Estratégico de Turismo do Pará, lançado em novembro deste ano, terá investimentos nos 144 municípios paraenses, que juntos formam os seis polos turísticos do Pará. Belém, Marajó, Tapajós, Amazônia Atlântica, Araguaia, Tocantins e Xingu. Esses investimentos incluem obras de infraestrutura turística, como construção de orlas em cidades polo. 60 locais de rodovias brasileiras vão ser alvo de fiscalização intensa até o Carnaval. São trechos onde ocorrem graves acidentes que quase sempre resultam em mortes. Era início da madrugada quando Maurício voltava para casa em sua moto e foi pego de surpresa por um carro em alta velocidade que nem parou para prestar socorro. Foi uma reviravolta toda a minha vida, né? Então, eu era um atleta, eu era muito ativo, eu era uma pessoa, viajava, disputava, dava aula, era professor de taekwondo, inclusive, e aí mudou a minha vida. Acidentes graves e envolvendo motocicletas como os de Maurício estão entre os alvos da Operação Roda Vida, que vai integrar a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, policiais militares e agentes de trânsito. O foco também estará no combate a embriaguez, o excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos. Segundo o Ministério da Justiça, são principais causas de acidentes graves e com vítimas fatais. Vamos começar por aquilo que nós podemos fazer, colocando todo o nosso efetivo na rua, buscando integração e fazendo apelos ao envolvimento de todos os agentes federais, estaduais, municipais, da população, da sociedade civil, para que nós possamos reduzir a violência no trânsito nesse período. Essa é a nossa meta. Por enquanto, a operação vai acontecer em 60 trechos de rodovias e suas vias municipais, mapeados pela polícia e que respondem por grande parte dos acidentes mais graves. Entre os 10 mais perigosos, está a BR-316 no Pará, em seguida Santa Catarina na BR-101, Espírito Santo na BR-262, Ceará na BR-222, São Paulo com a BR-116, Goiás com o trecho da BR-040, Minas Gerais na BR-381, o Paraná com a BR-376 e o Rio de Janeiro na BR-116 e o Rio Grande do Sul com a BR-116. E a operação começa agora e vai até o dia 27 de fevereiro do ano que vem, ou seja, só termina depois do carnaval. E a diferença desta integração é que enquanto a Polícia Rodoviária Federal trabalha nas rodovias, as polícias militares e os agentes de trânsito vão ficar de olho nos motoristas dentro das cidades. Toda a ação simultânea é realizada numa rodovia federal ser estendida a uma estadual e a uma municipal. Porque uma fiscalização mais intensa em qualquer uma dessas vias, a tendência é que o motorista procure uma alternativa de fluxo. A ideia também é integrar educação no trânsito. Por isso, junto com a fiscalização, uma campanha de conscientização dos motoristas também estará nas ruas. Atitudes simples, pode evitar acidentes e salvar vidas. Tudo para evitar que histórias como a de Maurício continuem a se repetir. E você acompanha a seguir, doenças transmitidas por pombos são riscos para as pessoas e um esporte radical que combina natureza e aventura. O Ministério da Pesca e o IBAMA estabeleceram normas para a comercialização do pirarucu. O pirarucu é considerado o bacalhau da Amazônia. Dono de uma carne saborosa, o maior peixe encontrado em rios do Brasil, é um banquete para os paladares mais exigentes do mercado internacional. Com a assinatura dessa instituição normativa, você dá um instrumento legal para que pessoas possam investir nesse segmento. A licença só vale para o pirarucu criado em cativeiro, ou seja, cultivado em tanques escavados por produtores autorizados pelo Ministério da Pesca. A comercialização dos peixes dos rios continua proibida, já que a espécie é ameaçada de extinção. A medida começa a valer para a Rondônia, que vai servir de projeto piloto. O Estado quer atingir em 2015 a produção de 10 mil toneladas de pirarucu. Somente um cliente nos Estados Unidos poderia chegar em três anos a importar 5 mil toneladas de carne de pirarucu. Para o Ministro da Pesca, é hora do pirarucu, que pode pesar mais de 200 quilos, ajudar a engordar a economia brasileira. É um desses peixes que traz a marca, que é a marca hoje, eu diria, mais difundida no mundo, que é a marca da Amazônia. Então eu tenho muita certeza de que nós estamos abrindo uma janela de oportunidade. Três municípios paraenses foram contemplados pelo programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, que liberou R$ 2,2 milhões para a construção de 43 novos centros de especialidades odontológicas, em 14 estados. Os centros são uma iniciativa do governo federal para oferecer saúde bucal de qualidade à população. No Pará, foram beneficiados os municípios de Curuçá, com R$ 50 mil, Santarém, com R$ 40 mil e Terra Santa, também com R$ 40 mil. Alimentar pombos pode colocar em perigo a saúde das pessoas. Essas aves são encontradas em diversos pontos estratégicos das cidades. Eles vivem em diversos espaços, dos mais comuns aos arriscados. A aparência inocente esconde alguns perigos. O convívio com os pombos pode causar vários riscos à saúde do homem. As fezes secas da ave permitem o desenvolvimento de fungos, que causam doenças como infecções pulmonares, micoses, além da temida meningite. É comum que este animal faça ninhos em forros e até mesmo próximos a aparelhos de ar-condicionado. Ao fazer a limpeza, é preciso adotar alguns cuidados e, assim, evitar enfermidades. Se você, na hora de fazer a limpeza, não tiver o cuidado de umedecer as fezes, colocar uma máscara, uma luva de proteção, os equipamentos de proteção individuais, você corre o grande risco de inalar aquele esporo do fungo e acabar adoecendo. Em 2011, a Prefeitura investiu mais de R$ 1 milhão em forros de escolas. A meta avisava evitar o convívio dos estudantes com os pombos. Porém, a medida mais eficiente a ser tomada pela população é simples e sem custo. Não alimente estas aves, deixe-as procurarem sua própria comida. Outra curiosidade relacionada ao pombo é o fato dele ser considerado exótico. Apesar de ser exótico, o IBAMA estabeleceu uma portaria classificando esse animal como animal doméstico ou domesticado. Então, a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9605, ela é bem clara com relação a maus-trazos a animais domésticos ou domesticados ou da fauna silvestre. Então, os pombos, apesar de serem exóticos, são animais exóticos, não podem ser maltratados ou exterminados. Tem que ser feito controle, sim, tirando oferta de alimento, abrigo, etc. O assistente em saúde do Centro de Zoonoses de Manaus alerta que a população pode fazer denúncias e solicitar palestras sobre os pombos. Para ele, as atividades educativas são eficientes. O Centro de Controle de Zoonoses trabalha com palestras educativas, com as inspeções do local, verificar o problema. Desse problema, nós vamos elaborar um relatório com as sugestões a serem tomadas. Lembrando que todas as medidas de vedação e reforma do forro é por conta do proprietário. A Prefeitura disponibiliza os técnicos para que passem a informação e acompanhem se eles necessitarem. Contemplar a natureza e, ao mesmo tempo, praticar um esporte radical. O arvorismo alia beleza natural e aventura. Diversão Adrenalina Num parque que preserva a natureza com toda a sua riqueza natural, na região metropolitana de Belém, o arvorismo é um dos principais atrativos. O arvorismo são pontes que saem de uma árvore para outra. Então, na Copa das Árvores. Isso é o conceito básico de arvorismo. Busca, justamente, a palavra aventura, né? Que vem do latim adventura, né? Que significa o que está, o que há por vir, né? Então, eu acho que o que elas veem aqui é buscar a surpresa, a vertigem, né? O diferente, o diferencial. Eu acho que é isso. A proposta é tão interessante que dá logo vontade de experimentar. Para praticar, não é necessário ser atleta. Nossa equipe foi conferir. Quem procura o arvorismo está em busca de diversão e contato com a natureza. Mas garantir a segurança na hora de encarar essa aventura é indispensável. A cadeirinha, ela é feita de fita tubular, a mesma que usa o sítio de segurança de carro, com uma costura especial. Fivelas especiais também de alumínio. E a capacidade dela são para 2 mil quilos. Então, para um peso de um ser humano que vai fazer, vamos colocar de 70 quilos aproximadamente, tranquilamente. O arvorismo pode ser praticado por adultos e crianças. A técnica foi desenvolvida por biólogos, inicialmente, para observação científica. Hoje, a expectativa de quem se aventura pela primeira vez na atividade é só uma. A adrenalina deve ser muito boa, deve ser muito bacana. A expectativa é tão grande. É, muito. Vai descer nessa beleza? Vou. Muita adrenalina, você não tem noção. Eu estou aqui no êxtase, esperando para ver o que vai acontecer lá em cima. Vanessa e Ana Paula aprovaram e recomendam. Foi, muito legal. Foi o que eu esperava. Como é que foi, Lêncio? Dá medo. Quando chega na metade, a perna treme. A gente fica com vontade de gritar, de cair. Mas é muito legal. Música O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti